O tempo mostrará Se for pra ter você Ela vai chegar E o que tiver de ser, então será E o que tiver de ser, então será Gente, acessa aí, viu? Em Teus Planos, Thiago Costa e Mayra Manaísa Vamos lá, gente, acessa lá que a moda é boa, viu? Aô, potência! Tchau! 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 Tchau!